E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a poderosa! Tá fazendo o almoço de hoje, sexta-feira santa. E aí, mãe? Que é isso, mãe? Bom dia, meus amigos! Hoje é a sexta santa da semana. Isso, já tá passando a Páscoa. Mamãe, a Páscoa é só domingo. Já tá passando. E hoje é o peixe salgado. Tá bem aí, velho? É só, pessoal, que no Maranhão a gente faz peixe salgado pra comer na semana santa. Quem gosta? Muita gente gosta. Você de sal, vai, bota de molho e tudo. Aí faz cozido. Gente, fica uma delícia! Quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Né, mãe? Olha o tanto de cebola que eu colo. Olha os temperos que a mamãe tá cortando. Aqui é só cebola cortada. Cebola, tomate e alho. Eu pensei que era alho, mas é tomate. O alho ali do lado. O alho eu tô... Eu gosto de... Amassar agora, né? Eu gosto de amassar é assim, alho. Eu não gosto de passar no pilão, nem no ralo, e nem naquele encarquinho que nós temos ali. Não, eu gosto é assim. Espremedor de alho. É, eu não gosto de espremedor de alho. Eu gosto de bater com o cara da pata. Ai, mamãe tem um dicionário próprio. É, o que vocês acham? Ali é o coco. Eu tô botando o coco no fogo pra frever, pra tirar o excesso do coco, pra passar, pra botar no peixe. Depois vocês vão ver o peixe cozido. A delícia, né, mãe? Com leite de coco. Hum, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vocês vão se encantar. E vão se inscrever no canal, deixar o like. Se inscreve, gente. Olha, coisa boa. Olha o negócio de coisa aí, ó. Eu estou fazendo. Cadê o negócio do coisa? Não, o troco de tomate. Tá aqui. Ah, tá. Pois é. É isso aí, pessoal. Beijo. Deixa eu passar a cola. Ok. Olha só, pessoal. A gente botou azeite de oliva, cebola, agora o alho. Agora é mexer. Hum, já tá com cheiro, hein, bom. Agora a pimenta é de cheiro, né? É, a pimenta é de cheiro. Olha, pessoal, a pimentinha é de cheiro. Aqui a gente usa muita pimenta de cheiro pra dar aquele cheirinho bom. Mexe. Agora o tomate, viu, gente? Os tomates, olha só, coloridos. Nossa Senhora. Se você estivesse aqui pra sentir o cheiro que tá só dos temperos, você viu, ama, ama. Olha, pessoal, agora vai o corante, que é o coloral. Esse aqui é feito em casa, não é comprado pronto. A mamãe mesma que faz em casa. que delícia, olha só. Que delícia, olha só. Agora, vai acrescentar água. Que é pra cozinhar os temperos. Fazer o molho. Só um pouquinho, viu, gente? Agora é esperar, né? É, esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho, a gente já volta. Olha só, pessoal, agora vamos acrescentar o peixe. Vamos lá, Ivânia. E a cabeça. A cabeça do peixe. Isso aqui é peixe salgado, que a gente deixou na água pra dessalgar. É bagre, né, Ivânia? É bagre. É bagre. E agora a gente vai fazer ele ao molho. Não é bacalhau, viu, gente? Nós não temos esse dinheiro todo pra comprar bacalhau. Então, esse aqui é como se fosse o nosso bacalhau. Vocês veem o quanto fica gostoso, pessoal. Fica muito bom. Muito bom. E fica bem friozinho a sal mesmo. Bem... Agora esperar um pouquinho. E vamos acrescentar o leite de coco. Isso mesmo, gente. Vai ter leite de coco. Que delícia. Agora, gente, a gente vai acrescentar o limão. Vamos, Ivânia. O suco de um limão, né? É, de um limão. Um limão bem cheio de suco mesmo. Olha só, gente. Ai, que delícia. Olha só o pessoal quem tá de boa. Os outros cozinhando. E a mamãe aí só pagando de bonita. E aí, mamãe? Como é que é ficar de folga? Gente, eu ia ter muita gente. Eu ia ter que ir pra Silvana Santa, viu? Tem minha neta ali que tá ali do lado. Tem minha nora que tá cuidando ali das panelas. E tem minha filha que tá filmando. Vocês acham que hoje eu posso fazer alguma coisa? Eu já cortei a cebola, o tomate, a pimenta. Já passei o coco. O que vocês acham? Agora entreguei tudo nas mãos. Hoje é pessoal. Agora nós vamos acrescentar o leite de coco. É coco babassu. Vamos lá, Ivânia. Nossa, pessoal. Que delícia. Coco babassu. Vocês conhecem coco babassu? É muito gostoso. Muito saboroso. Olha que delícia. Nossa senhora. Já tá me dando água na boca. Tem que ficar mexendo. É. Pra não talhar. Já quero é comer. Fome bateu. Só vou apresentar pra vocês a Ivânia. Essa é a Ivânia. Minha cunhada. Minha comadre. Minha vizinha. Três em uma. Tudo isso. É, pessoal. Olha que delícia. Meu Deus do céu. A mamãe já tá sentada ali na mesa esperando. Tá mexendo aqui pra casa e quase mais vai ganhar o peixe. Olha só, pessoal. Agora nós vamos acrescentar o cheiro verde. Tá meio embaçado aqui. Ó. Agora clareou mais, ó. Cheiro verde. Meu Deus. Que delícia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O nosso almoço de hoje. Verdurinha. Essa aqui foi eu que fiz. Que delícia. Macarrão. Que a Bruna fez. E o arroz. Pera aí. O arroz. Que a Ivânia fez. Essa sacola ela bota que é pra o arroz continuar quentinho. Que delícia. Olha, pessoal. É o almoço completo. Tudo de bom. Olha só, pessoal. Esse aqui é a mesa. Gente, olha meus girassóis. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Olha a mesa. Que perfeita. Não é todo dia que a gente tem uma mesa dessa. A mamãe já quer brindar. E aí, mamãe? Tá feliz? Muito. Olha aí. A salada. Abençoa, Jesus. Essa ser maravilhosa que o Senhor tem sempre preparada. Ficou de nós e da nossa saúde e da nossa vida. Amém. Amém. E aí, mamãe? Oi. Prova ver se tá gostoso. Olha, meus amigos. Esse aqui é o meu prato, ó. É pouca coisa, viu? Isso aqui é macarrão e esse é feijão. Então, aumentando um com o outro, outro com o outro, dá muito, viu? Mas é isso aí. Muitíssimo. E aí, vai se tá gostoso. Ah, tá faltando um peixe. Cuidado, não tá aqui, ó. Hum. Olha o peixe. Gente. Meu Deus, que peixe. Olha como o peixe chegou. Delícia. Eu acho que o cheiro verde foi bom. Eu nunca mais vi o peixe mesmo. Tá aqui o peixe. Não é o peixe o outro roubar. Oh, meu irmão. Não roube roubar. É verdade. E aí, mãe, prove. Prove o peixe. Já tá. Os pedaços são tão grandes. Cadê a cabeça? Ó. A cabeça é maior ainda. Tem uma farinha, ó. Tem aquela aqui, gente. Olha isso. Mãe, prove o peixe. Vê se tá gostoso. Que peixe. Que eu já quero é almoçar. Que peixe maravilhoso. Tô com fome. Não sei nem por onde eu começo, gente. Porque o peixe é grande. Pelo comer. Já tô até me falando de gosto. Meu Deus. Mãe nem comeu. Já tá... Ih, se engasgando. Por causa do gosto do peixe que tá ótimo. Vocês nem imaginam, meus amigos. Que peixe é esse. É baguritinho, ó. Da semanação. Hum, que delícia. Beijo. Beijo pra vocês, pessoal. Beijo pra meu canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu like. Compartilhe. Isso. E é isso aí. Cheiro pra vocês. Fala, mãe. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.